E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper, F-16C Viper, dando continuidade aos vídeos do mês de julho de 2022, temos mais um vídeo de reabastecimento aéreo do F-16, pessoal. O título da missão deve ser alguma coisa como missão mais reabastecimento, ou seja, vamos cumprir uma missão simplesinha ali, ou seja, joga um armamento em um alvo, depois disso nós vamos executar o reabastecimento aéreo. E vamos estar no mapa do Cáucaso. O nosso quantidade de combustível antes de decolar será de 4.900 e poucas libras. Quando eu encher o tanque interno e os dois tanques externos, a nossa quantidade de combustível será de 12.000 libras. O nosso avião tanque está aqui próximo, por isso o vídeo vai ser o mais curto possível. A ideia é só sair das minhas mísseis, ou seja, vamos decolar, jogar umas bombinhas e depois localizar o alvo. Só para ver como é que é o comportamento da aeronave. Bora lá? Let's fly! Vamos voar? Só configurar um negocinho aqui, antes de decolar, que aí eu fico tranquilo. Beleza, vamos decolar. E o aviso de combustível baixo já está pitando ali. Olha lá, eu estou com 4.900. Então jogamos duas bombas no A-Point 2, que eu já vou selecionar ele aqui. A-Point 2. E depois vamos fazer o reabastecimento. Aê, ele aí. Só esperando. Bora lá, vamos subir. Let's fly! Vamos subir. Ajeita banco. Ajeita banco. Beleza. Ó, jogou uma bomba, né? Bora lá. No modo CC-IP. MK82. Aquela bombinha que todo mundo gosta dela. Depois que a gente acerta o alvo, espero eu, que é esse cara aqui, esse é o nosso alvo, pessoal. Depois nós vamos através do avião-tanque. Vamos subir um pouco aqui, porque estamos a 33 milhas. Deixa eu subir um pouco aqui. DCS World, F-16, C-Viper. Vamos jogar umas bombinhas ali, pessoal. E depois vamos fazer o reabastecimento aéreo. Eu gosto de fazer isso para aeronar ficar mais fácil de eu entender ela. Ou seja, dá a partida, decola, gasta um ponto de combustível, está recarregando armamento, já não está mais. Aí o avião-tanque está bem aqui, ó. E está aqui perto. Depois vamos configurar o Takan. Primeiro a gente joga as bombas ali. Depois nós configuramos para localizar ele. Como ele vai estar a 20 mil pés, não precisa se preocupar com ele, não. Ah, tirei as nuvens, pessoal. Aquelas nuvens no meio de julho aqui estavam meio esquisitas. Estavam atrapalhando, como diz o outro. Agora não, está com céu de brigradeiro, como diz o outro. Céu limpinho. Dá para você ver até um mosquito na sua tela e você achar que é um avião. Vamos subir aqui. 23 milhas. Vamos acionar o modo AG. Eu vou diminuir. Deixa eu ver se dá para diminuir isso aqui para 5. Dá não, é só 10 mesmo. Não tem problema não. E aqui nós vamos jogar quantas bombas que eu tenho? 6. No modo CCIP. Beleza, vamos jogar 6. A ideia é que acerta o alvo, né? A ideia é que acerta o alvo. Master Arma. Vou só ligar o radar de terra aqui. DCS World. FA16C. Vai, pai. Vamos jogar umas bombinhas ali e depois fazer um reabastecimento aéreo, pessoal. O céu agora está limpo. Está sem nuvem. Aquelas nuvem só estava enchendo o linguiço. Também não vou precisar disso aqui. Desliga tudo que não precisar. 9 para descer para o waypoint. 8. 7. Vou tirar a potência. 6. Estou descendo. Olha o alvo lá. Dá para ver ele lá? Vou tirar o waypoint lá de cima dele. Mesmo assim, ainda dá para ver o alvo. Olha o tamanho daquele prédio. A ideia é que não erre, né? Vai que erra, né? Altitude. Altitude. E... E... É, acertei, filho. Você viu aquela fumacinha ali? Eu não sei se é uma espuleta. Bem aqui, ó. Volta o vídeo aí para vocês verem. Se for útil. Beleza. Beleza. Seis bombas lançadas. Agora vamos configurar o Takan aqui. Que é o meu é 33. Vamos em 1. É... 33. Dá Enter. Aqui vai ficar... TR. Vamos aqui embaixo e muda para TCN. Aqui, ó. 14 milhas. Essa é a direção dele. Deixa eu apontar para lá. Isso aqui a gente volta. Eu vou ter de configurar o rádio. No meu caso é preset 19. Já que ele está para trás. Enquanto isso eu vou virando aqui. E vou... Perguntando a ele. Ou seja, ele está a 19 mil pés. E a velocidade minha média de aproximação é de 300. Então, quando eu chegar... Quando eu chegar perto dele, maneira. Já. Então, aqui temos... O rumo e a distância. Agora é só subir para 19 mil pés. Espera aí. Vamos subir. E o alvo está lá. Pegando fogo. 19 mil pés. Deixa eu ver ali. Olha lá. Como eu tirei o dedo duro do DCS. Para saber alguma coisa se morreu aqui. Tem que ter fumaça. Olha lá o prédio pegando fogo. Deixa eu ver o F12 aqui. Olha. Ele está pegando fogo. Só não destruiu. E pela cara aqui. Ele não vai destruir não. Quando ele está com essa carinha assim que está demorando. Sei não. É duvidoso. Não tem problema não. A bomba caiu em cima. Aí já não é culpa minha. O treino não explodiu, pessoal. Desculpa, né? Olha. Está logo na minha frente aqui. 19 mil pés. 19 milhas. Não estou vendo nada. Agora o céu está limpo, pessoal. Agora não tem desculpa, não. Ele está logo na frente aqui. Assim que ele estiver no visual, eu desligo o radar. Master Armour Off. Só colocar um sensor aqui para ficar mais fácil a minha vida. É, bingo. Beleza. Estou com 3 mil libras agora. Ele está à minha direita aqui. Eu não sei se ele está vindo ou se está indo. A distância está diminuindo. Vamos descobrir já, já. Ah, não. Eu estou vendo um negocinho pretinho aqui. Eu acho que não vai dar para vocês verem. Bem aqui no Rode. Bem aqui no Rode. Está vendo com o quadradinho, o mouse aqui? Bem aqui, pessoal. Não sei se vai dar para vocês verem. Na sua tela aí. Aqui, o amarelinho aqui. É ele sim. Eu falei com o Céu, Limpia, Céu e outra coisa. Estou vendo um mosquitinho bem aqui. É ele sim. O bolo está tão pequeno que você tem que olhar três vezes para localizar ele. Ah, já vi. Já vi. Vamos chegar mais perto onde ele ligou o radar. Nossa, está pequeno mesmo. Bem aqui, pessoal. Está vendo aqui na cruzinha amarela? Pronto. Bocal ligado. E sumiu? Subiu ou não? Estou vendo. Estou vendo. Desligado, desligado. Ok. Avisar ele que eu estou aqui. Beleza. Agora vamos fazer o reabastecimento aéreo, pessoal. Já jogamos as nossas bombinhas. Colocamos o tacão, o rádio e localizamos o avião tanque. A aeronave já esvaziou um pouco de combustível. Já está mais leve. A ideia é essa. Olha ele lá. Aqui, olha. Amarelo. Cruzinha amarela. Começa a reduzir aqui. Ele está a impressão que ele está indo para a esquerda fazendo uma curva. Senão eu tenho que usar o freio. Porque, por sinal, deixa eu testar aqui. Beleza. Freio funcionando. Vamos deixar o rádio pré-aberto ali. DCS World F-16C Viper fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Durante todo o mês de julho. Agora vai ter vídeo de révo. Se vocês não pegarem uma dica aí, está danado. 300, 300, 300. Senão você passa ele. Beleza. Vamos chegar de mansinho nele ali. Engraçado. Sem as nuvens aqui, parece até que o voo está mais liso. Parece que eu estava sofrendo à toa. Parece que eu gosto de fazer vídeo lá em Nevada. Faça sol, faça chuva, o celular é limpo. Aqui não tem esse vídeo, né, pessoal? Não tem água. O pessoal fica assim, ah, sei não. Esse vídeo não é bom, não. Bocau está liberado. Desligado. Ligado. Armamento está off. Radar desligado. Beleza. Eu acho que não esqueci nada, não. Agora eu estou com 2,4 de combustível. É melhor colocar alguma coisa, senão o sensor vai começar a pitar ali na minha cara. Ele falou 19.000... 19.000... E 300 de aproximação. E eu conversando fiado aqui, quase que eu passo ele. Esse aqui dá conversar em serviço, pessoal. Conversar é bom, mas tem limite. Bora lá. Aqui não tem muita escolha, não. Você tem que centralizar. Lá na barriga da aeronave tem aquelas luzes à esquerda e à direita. As duas luzes têm que ficar no meio da faixa para ficar de boa. Quando ele conectar, ele vai falar, beleza. Eu sei manter a aeronave. Só isso. Deixa eu ver se ele libera aqui. Ará, liberou. Bora lá. Ele está em uma rota de 50 milhas. Logo, logo, quando ele chega lá na frente, ele vai virar. Então, eu vou conectar aqui para ver se eu consigo colocar pelo menos um pouquinho. Para quando ele estiver voltando, eu pego ele na reta de novo e sofro menos. Bora lá, senhores. Aqui não é igual a 10, não. Se eu ficar conversando ali, eu bato nele. Espera aí. Quando chegar o F-15 Strike, vai ser quase a mesma coisa. Beleza. Está vendo as luzes na barriga dele lá na frente? Olha lá. A da esquerda é a altitude. Parece que você está um pouquinho baixo. A da direita é a que manda você ir para frente e para trás. Só isso que você tem que fazer. O problema é que visualizar isso daqui é complicado. Então, você tem que combinar duas coisas. Ele conecta e você faz de conta que está vendo as luzes lá. E tenta colocar um ponto de referência para ficar parado. A altura parece que está de boa. Não estou vendo a luz lá. Estou vendo a do meio, do lado esquerdo. A da direita parece que você tem que ir para frente. Sobe um pouquinho. Aqui, ajuste é pequeno, viu? Se você subir meio mililitro para cima no manche, você bate no avião tanque. Então, na vida, não é qualquer um que pilota o F-16 nesse aqui, não. Bora lá, deixa eu conectar. Já, já, já ele vai virar, filho. Estou vendo a luz do lado esquerdo. A da direita está mandando aí para frente. Beleza. Olha lá, está vendo a luz lá agora? Mantenha aí. Mantenha aí. Sobe um pouquinho que você está descendo. Ixi. Ai, 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 ai. Soltou, soltou. Muita calma, gafanhoto. Tem um rio ali na frente. Logo, logo, ele vai virar, filho. Deixa eu ver se eu conecto antes dele virar ali, pessoal. A altura está certa. Peguei. Foi muito para frente. Estou oscilando demais, sim. Estou oscilando na altura e oscilando na posição. Olha, assim, parece que é ele que está mexendo, né? Olha, assim, parece que é ele que está mexendo. Está vendo as luzes lá na frente, na barriga dele? Soltou. Problema não. Aproveitar que está aqui. Que ele conecta de novo. Estou baixo. Tem que subir um pouquinho. Tem problema não. Nós estamos aqui só para isso. Subir um pouquinho. Esse tem que subir um pouquinho aqui é complicado, viu? Não pegou não, viu, pessoal? Estou esperando ele falar. Ele está quieto. Está falando na... Agora sim. Já, 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 ele vai virar, fi. O que é que eu falei? Segura, pião. Segura, pião. Deixa eu ver se eu consigo manter aqui, pessoal. Segura, pião. Senão você vai bater. Vai soltar. Vai soltar. Segura. 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 É, fazer na curva é bem melhor que na reta. Ai, ai, ai. Segura, pião. É agora que os homens viram crianças. É o melhor. Agora que as crianças viram homens. Eu tenho a impressão que é ele que está sacudindo, pessoal. Não é eu não, viu? Eu tenho a impressão que é ele que está sacudindo. Vou encher o tanque já, já, pessoal. O sofrimento vai acabar. Nossa senhora. Entendi que está mais fácil, viu? Olha lá, 12 mil. Preciso de 12 mil. 12 mil lembras. 12 mil lembras, fazendo favor. Fala que encheu, pelo amor de Deus. Agora entortou mesmo. Obrigado. Obrigado, amigão. 12 mil lembras, pessoal. E fim do vídeo. É, filho, não é fácil, não. Mais um vídeo completo, pessoal. Deu para pegar alguma coisa aí? Revo aqui no DCE, você tem de praticar. Não tem jeito, não. Você tem de tirar um tempo aí e ir praticando, praticando, praticando. Até ficar aceitável. E mesmo assim, tem os problemas que o jogo tem, né? Isso aqui é simulação. Você não tem a sensação física. É só no visual. O F-16 com o avião tanque, como você viu, trabalha muito próximo. Quando eu digo próximo, é próximo mesmo. Você está ali debaixo dele. Qualquer coisinha que você piscar ali, você bate nele. Eu já bati umas três vezes no avião tanque. Duas vezes eu recuperei. E outra vez, os dois morreram. Mas essa mesmo, faz parte do show, pessoal. Tem de praticar, 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 praticar. Aí, ó. Tanque cheio. Tem de ver quando eu tenho três tanques. Nossa senhora, demora uma eternidade, filho. Valeu, pessoal. Se gostou do vídeo e se for útil, dá um joinha aí, pessoal. E não esqueça de compartilhar o vídeo, que é o principal. Desce essa que não distribui vídeo, não. Agora todo mundo tem que correr atrás. Valeu, fui! E não esqueça de compartilhar o vídeo.